Tem essa convivência harmoniosa, bactérias do bem que nos ajudam, que tem essa simbiose aqui na nossa saúde, ou a própolis também vai matar ou ela mataria essas bactérias do bem? Nesse contexto, a própolis possui uma atividade anti-inflamatória. Então, aquelas células de defesa que a gente falou no início do programa, lembra? Aquelas células vigias, sentinelas, elas geram uma resposta inflamatória. Enquanto ser humano aqui na Terra, nós somos expostos a um conjunto de bactérias que colonizam endogenamente o nosso ambiente. Professor, como eu falei a palavra intestino, eu queria agora explorar a questão da própolis verde, citoprópolis, nessa questão da saúde intestinal. quais são os benefícios? E eu sei que daqui a pouco a gente vai falar também do poder antibiótico da própolis verde, de matando aí vírus, fungos, bactérias, que fazem mal para a nossa saúde. Mas quando a gente fala de saúde intestinal, a gente também lembra das bactérias do bem. E aí, tem essa convivência harmoniosa, bactérias do bem que nos ajudam, que tem essa simbiose aqui na nossa saúde, ou a própolis também vai matar ou ela mataria essas bactérias do bem? Excelente ponto. Veja, quando a gente tem o início da nossa vida, enquanto ser humano aqui na Terra, nós somos expostos a um conjunto de bactérias que colonizam endogenamente o nosso ambiente. E pela própria convivência, especialmente no intestino, mas isso também acontece na pele, nas mucosas, na cavidade oral, nasal, vaginal, uretral, todas essas bactérias que entram em contato com os nossos tecidos, elas, de alguma maneira, se adaptam e estabelecem um mecanismo comensal de convivência. Então, elas, habitualmente, já estão reconhecidas como partes integrantes do nosso organismo. São chamadas, então, especialmente no intestino, que é o nosso caso, são chamadas de microflora intestinal normal, comensal. E elas nos ajudam, sem dúvida, ao processo de melhoria da qualidade de digestão, dos processos digestivos associados ao consumo de proteínas, de lipídios, de gorduras e de carboidratos. No entanto, quando nós temos algum tipo de alteração funcional no crescimento dessas bactérias, a gente gera o que a gente chama de desbiose, que é um crescimento anormal de outras bactérias que não são reconhecidas como comensais, como normais. E nesse sobrecrescimento bacteriano patogênico, pode gerar quadros, então, de inflamação intestinal, de perda da capacidade de absorção de nutrientes e de alterações funcionais mesmo, inflamatórias, nesse local do intestino. O que a própolis efetivamente faz pelo seu poder antibiótico e anti-inflamatório é exatamente... Olha que legal, cara! A gente tem um efeito só empolgado mesmo quando eu falo de própolis, sabe? Então, nesse contexto, a própolis possui uma atividade anti-inflamatória, então ela já diminui a característica da inflamação intestinal. Ao mesmo tempo, ela tem também propriedades anti-microbianas, especialmente contra as bactérias patogênicas. Essas bactérias que, em geral, são grannegativas e apresentam na sua superfície determinadas substâncias que são ativadoras daquelas células de defesa que a gente falou no início do programa, lembra? Aquelas células vigias, sentinelas, elas ativam a presença dessas substâncias das bactérias, ativam esses macrópagos, essas células sentinelas, e geram uma resposta inflamatória. E, nesse contexto, a própolis é capaz de modular a atividade dessas células também para que elas próprias fagocitem e combatam o crescimento dessas bactérias patogênicas. Então, ela tem um efeito inflamatório, diminui a inflamação nos casos de disbiose, ao mesmo tempo em que ela auxilia no processo de destruição das bactérias e de estimulação do sistema imune para que ela possa, para que essas células do sistema imune possam fazer a limpeza do tecido disbiótico localizado no inferior do intestino. Legal demais! É, não é à toa que o professor Niraldo, ele é apaixonado por estudar, e continua pesquisando constantemente, né, dioturnamente, aí, o poder da própolis verde. Legenda por Sônia Ruberti